Uma pessoa comentou que eu não sei fazer maquiagem, mas hoje eu tô aqui no concurso de maquiagem no Roblox e o meu objetivo vai ser ganhar várias partidas e ser a melhor maquiadora do Roblox. Você acha que eu vou conseguir? Comenta aí, vamos lá! Vamos lá, então. Já temos nossa primeira cliente aqui. Eu vou escolher um tom pra pele dela, vou escolher aleatório, vamos fazer na sequência. E eu tenho que ganhar essa partida pra provar que eu sou uma boa maquiadora. Vocês acham que eu vou conseguir, gente? Eu quero fazer uma maquiagem muito bonitinha pra provar que eu não sou uma boa maquiadora do Roblox. Não! Agora, a cor dos olhos, né? A maquiagem em si. Bom, eu acho que esse verde aqui chama bastante atenção. Ele é bem chamativo. Tem alguns aqui que são de bônus, mas tem que pagar Robux. Mas a gente vai testar isso mais depois. E eu vou ficar com esse verde aqui porque eu achei muito bonito, muito poderoso. Agora, de batom, deixa eu ver. Esse aqui ela tá com uma cara de brava, né? Mas ela tá bem poderosa. Eu gostei, acho que, desse vermelho. Porque, olha, deixa ela bem séria. Mas eu gostei desse aqui também. Mas acho que o vermelho deu um toque assim, né, gente? Pra ela ficar bem poderosa, linda, maravilhosa. Vamos ver o que a gente tem que escolher agora. O blush. Tem esse de estrelinha. Tem esse aqui que é meio estranho. Tem esse que é bem marcado. Tem de coração. Tem esse rosinha. Não, esse rosa é muito forte. E tem essas sardinhas. Eu acho que eu vou deixar essas sardinhas. Não, vou deixar esse aqui que ele é bem, assim, chamativo. Que essa modelo aqui, ela tá bem chamativa, né, gente? Que ela veio pra causar. Agora, pra combinar com o cabelo... Deixa eu ver. Ó, esse curvo tá chique, né? Mas o vermelho também. Eu acho que o vermelho vai combinar com a cor do batom dela. E vai ficar bem chique. Ai, eu gostei, gente. Vocês gostaram? Agora é o resultado. A gente vai ver se eu sou uma boa maquiadora ou não. Vamos votar, então, aqui. Eu gostei dessa. Eu vou dar quatro, gente. Porque os olhos estão combinando com o batom. Gostei. Nossa, gente. Essa aqui é muito bonitinha. Gostei. Eu vou dar três, na verdade. Não sei. Tem alguma coisa que eu não gostei muito. Acho que dos olhos. Ficou uma coisa meio estranha. E lembrando que é aleatório pra todo mundo. Nossa, essa aqui eu gostei, gente. Olha só. Tem até as estrelinhas ali. Nossa, essa aqui eu amei. A minha. Eu vou dar cinco estrelas pra mim, afinal, né, gente? Quantas estrelas vocês dariam aqui pra minha modelo, hein? E quem será que ganhou, gente? Ai, meu Deus. Eu fiquei em segundo. Já ficamos em segundo lugar. Então vamos em busca do primeiro lugar no pódium. Agora a nossa modelo vai ter pele morena, gente. E é com ela que eu vou gastar Robux. Essa maquiagem vai ser com os melhores itens do jogo. As melhores maquiagens ali que tem de bônus. Então a gente vai usar nela pra gente ficar em primeiro lugar, gente. Se ela não ficar em primeiro lugar, eu vou ficar triste. Vamos lá pros olhos. Eu já comprei aqui os olhos bônus, mas tem os exclusivos. Eu vou comprar esse aqui, ó, gente. Eu vou comprar o exclusivo. Se der tempo, né? Porque tem nove segundos. Não, mãe, mãe, mãe. Compre, compre, compre. Aqui, consegui, gente. Ok. Ai, eu amei esse vermelho, gente. Ficou muito lindo. Agora o batom. Vai ser esse aqui, ó. Esse aqui eu já comprei os bônus. Então eu já consigo usar. Eu acho que esse aqui vai combinar muito, gente, com a maquiagem, com o tom de pele dela. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Tá, o blush, o blush, o blush. Eu vou ter que comprar o blush. Ai, meu Deus, gente. Mas se eu não conseguir nessa, a gente usa na próxima. Então vamos lá. Comprei 50 Robux, 50 Robux. Ok, tem de estrelinha. Ai, gente, agora. Não sei qual que eu uso. Eu vou usar o de estrelinha, gente. Porque eu só posso usar os itens bônus. Ai, meu Deus. Cabelo bônus, cabelo bônus. Eu tenho? Eu não tenho? Eu tenho que comprar também. Nossa, esse cabelo aqui vai ficar lindo. Um desses dois, ele vai ficar muito lindo. Pera. Ai, compre, 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 compre. Aí, eu comprei. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, vai, vai. Por que que não tá indo? Não. Aí, acho que esse aqui, gente. Esse aqui deixou ela poderosa. Amei. O que vocês acharam? Vamos lá pra votação. Ai, a minha já é a primeira, gente. A gente vai rodar cinco estrelas, né? Afinal, ela arrasou, gente. Olha só a maquiagem. Nossa, eu adorei. Eu adorei. Mas vamos ver o das outras pessoas. Que bonitinha. Ai, gente, essa aqui eu vou ter que dar quatro. Ficou muito bonitinha. Olha só. Eu amei. Combinou super a boca ali com os olhos. Ai, achei muito chique. Essa aqui eu não gostei muito. Acho que eu vou dar dois, gente. Eu não gostei muito do batom prata, sabe? Acho que não combinou muito, não. Não sei. Não gostei. Eu também. Gente, parece a Melanie. Eu acho que eu vou dar três. Não sei. Acho que tá muito, sei lá, gente. O batom eu não gostei também dessa. E ficou parecendo a Melanie. Gente, e agora? Será que eu ganhei? Não! Eu não ganhei. Eu usei todos os itens bônus e eu não ganhei. Eu não acredito, gente. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Vamos lá novamente. Vou escolher esse terceiro tom de pele aqui, porque a gente tá indo na sequência. Gente, vamos tentar usar os itens bônus de novo. Ou será que eu faço essa sem os itens bônus? Vamos lá. Porque é maquiagem cara versus maquiagem barata. Então essa aqui vai ser a da maquiagem barata. E a próxima a gente faz com a cara, pra ver qual das duas vai ganhar. Vamos ver as opções que nós temos aqui. Nossa, esse aqui é muito forte. Como a pele dela é bem clarinha, eu acho que tem que ser uma maquiagem bem clarinha também, sabe, gente? Pra não ficar uma coisa muito exagerada. Então eu acho que eu vou escolher esse aqui. Tomara que tenha um tom de boca rosinha, porque eu acho que vai combinar bastante. Ó, essa aqui eu achei bem delicada, gente. Mas essa aqui tá combinando com a sombra. Nossa, que feia é essa, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu gostei dela. Desse aqui, ó. Eu achei que combinou ali com a sombra debaixo do olho dela. Eu acho que tá super combinando. Agora o blush. Ó, esse decoraçãozinho é tão bonitinho, gente. Ai, mas acho que esse aqui vai ser perfeito. Pera aí, deixa eu ver. Ah, esse aqui que tem umas sardinhas, gente. Olha, eu acho que combinou super com a cara dela, gente. Nossa, amei. E agora vamos ver um super cabelito pra ela. Ó o cabelo da Melanie aqui, gente. Ó, deixa eu ver. Acho que esse não. Eu acho que tá pedindo uma loirona aqui essa maquiagem, hein? Eu acho que tá pedindo uma loirona. Ai, gente, eu achei ela bonita, achei ela poderosa. Ai, gente, eu sou a primeira sempre. Eu vou dar cinco estrelas pra mim, porque, né, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Gente, essa aqui, que linda. Eu acho que vou dar quatro. Eu gostei, eu gostei. Ficou muito bonito. Olha essa, gente. A boca branca. Eu não sei se eu gostei, gente. Eu acho que vou dar três. Eu não gostei desse batom. Parece que ela passou corretivo, sabe? Ai, que bonitinha é essa. Tá meio batida, mas ela tem dente de ouro. Acho que vai dar dois, gente. Não sei. Vamos ver. Será que a gente ganhou dessa vez? Será que a gente ganhou? Terceiro lugar, gente. Ó, a maquiagem barata tá dando certo. Mas vamos lá tentar a maquiagem clara de novo. Porque eu não vou desistir do primeiro lugar. Ah, vamos nessa. Vamos lá. Agora é o quarto tom de pele que temos aqui. Nossa, essa aqui é bem clarinha, gente. Então, deixa eu pensar. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Olha, essa aqui é de sereia. Nossa, mas esse olho aqui tá com os cílios tão bonitos, gente. Eu gostei desse aqui. Olha só esse olhar. Gente, muito lindo. Eu amei. Agora de boca, gente. Vamos ver. Olha essa aqui, bonitinha. Mas parece que ela tá triste. Deixa eu ver. Essa aqui não. Essa aqui não. Olha, eu acho que essa aqui tá combinando mais. Apesar de ela não ser da cara, tá combinando, gente. Tá bonito. Eu gostei. Vamos ver o blush. O que que temos de blush caro? Olha esse blush aqui, rosinha. Também tem esse. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é quase um contorno junto, né, gente? Ai, meu Deus. Que indecisão. Ai, acho que eu vou nesse aqui mesmo, gente. Eu acho que ele tá mais interessante. E agora? Vamos ver qual cabelo que a gente vai usar. Esse aqui tá difícil. Será que eu boto um cabelo preto? Um cabelo vermelho? Eu acho que eu vou arriscar num cabelo vermelho, galera. O que que vocês acham? Uma vibe mais gótica? Eu não sei. E eu sou a primeira de novo. Vamos lá. Cinco estrelas. Ai, gente. Eu gostei bastante, hein? Eu gostei bastante. Essa aqui eu não gostei muito, não, gente. Vou ser bem sincera pra vocês. Eu vou dar duas estrelas. Tem alguma coisa meio estranha aqui. Eu não sei. Ah, essa aqui eu gostei. Essa aqui acho que vai três estrelas, gente. Três estrelas. Tá básica. Mas eu gostei. Fiquei em segundo! Gente, eu acho que eu tô pegando o jeito. Vamos mais uma pra eu descobrir se eu vou ganhar em primeiro lugar. Gente, agora eu vou tentar fazer uma inspirada em mim. E agora o tom de pele. Eu não sei, gente, qual é o meu tom de pele. Eu não sei. Até quando eu vou comprar base na vida real, eu não sei o meu tom. Eu vou fazer esse aqui pra eu não faço ideia do meu tom de pele. Mas eu acho que é esse aqui, né, gente? Vamos ver. Eu preciso de um olho parecido com o meu. O meu olho é preto. Será que vai ter? Gente, não tem olho preto. Ai, meu Deus. E agora? Gente, que olho estranho. Meu Deus. Será que eu faço uma coisa colorida, então? Deixa eu fazer esse aqui, então, gente. Eu não sei se eu já usei. Eu sinto que eu já usei esse hoje. Mas tudo bem. Ai, gente, essas bocas aqui são muito chiques. Ó, esse aqui também combina. Mas eu achei estranho. Tá, eu acho que eu vou de vermelho. Apesar de não combinar tanto, eu vou me arriscar nesse. Gente, não tá parecida comigo. Não tô gostando. Mas o que importa é a gente ganhar. Então vamos colocar aqui o blush. Deixa eu ver, gente, qual que vai combinar mais com ela. Gente, eu sempre gosto ou desse aqui ou desse aqui. As sardinhas, acho que fica tão bonitinhas se eu colocar um cabelo ruivo, gente. Que mara que tenha. Se tiver, vai combinar perfeitamente. É, gente, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Vamos ver um cabelo. Ixi, gente, essa aqui tá difícil, hein. Ah, eu vou botar o loiro, né? Afinal, eu tava fazendo eu. Já tinha me esquecido desse detalhe. Ó, gente. Tá parecida comigo? Não sei te fazer a cara. Não sei fazer a cara. Vamos lá ver, então, galera. Bora botar. Vou dar cinco pra mim, claro. Gente, ah, eu achei parecidinha. Vai, vai. Gente, essa aqui eu gostei. Mas eu acho que tem alguma coisa estranha. Eu não sei se é a boca, que é pequena demais. Eu não sei. Eu vou dar dois. Eu não sei se eu gostei, não. Ó, essa aqui eu gostei, gente. Nossa. Vou dar três. Vou dar três. Vou dar três. Não vou dar muito estrela aí, não. Essa aqui também não mudou muita coisa, gente. Acho que ficou meio estranho por causa do olho. Ah, é o olho que ela não mudou. Vou dar duas estrelas também, gente. Não é porque eu tô querendo ganhar? Talvez sim. Mas isso aí ficou meio estranho. Gente, será que eu vou ganhar? Gente, eu finalmente ganhei. Eu sabia. Quando eu fiz, eu consegui ganhar. Vou até aproveitar pra comer um sushi agora, gente. E eu provei se é a melhor maquiadora do Roblox. Vocês acham que sim ou acho que não? Comenta aí o que vocês acham. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Usa o master code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí